Fala Clã! Tranquilidade! Então, cara, eu esqueci de gravar ontem Primeiramente, se inscreve no canal, curte aí esse vídeo Comenta aí embaixo o que vocês estão achando Mas, eu esqueci de gravar ontem, cara, no dia 11, ó Dei mole Mas, todas as missões já vieram completadas Só faltou essa Waste Recycling Vou mostrar pra vocês como é que faz Isso aqui é basicamente você decompor uma peça, uma gear, né? E qual gear que a gente decompõe normalmente? Cara, a gente decompõe gear que a gente... Mentira que eu dropei um... Ah, tá Por um momento confundi com o Niles Bracelet, ó Já fiquei até feliz à toa A gente decompõe uma peça de gear que a gente... Que seja ruim, que não saia É... Ou que, cara, não... Não tem utilidade, saca? Então, deixa eu só dar restocking aqui nessas... Nessas... Ó, o Lunabol é um bom exemplo pra você poder dar decomposing, tá? Porque, assim, não é fácil de vender Lunabol, infelizmente Vou botar os brigantes de ontem Ontem a gente formou 1 milhão e 900, tá? De zene puro Fora cento e poucos caras A gente formou 2 milhões lá em... Lá em Guaxerra e em Culvert É... Deixa eu mostrar pra vocês, então Onde é que a gente vai... Completar... Essa missão do decomposing aqui, tá? E qual item que a gente vai usar? Já volto já Aí, clã Então, é aqui de novo, nessa fornalha Onde a gente vai tirar a carta e tudo mais A gente vai selecionar equipamentos salvas Eu peguei aqui uma Lucius Fierce Armor of Volcano Que eu tinha na... Na storage Pra gente mostrar pra vocês Como é que funciona E você decompõe Você gasta 10 mil Decompõe o equipamento Nessas Glow Metal Porque essas Glow Metal são caras E são bastante utilizadas, tá? É... Não pela gente no momento Mas elas são bastante utilizadas E a gente já pega Aqui o Growth Index, tá? A missão aqui do dia 12 Então, todas já foram Completas automaticamente também E por quê? Porque a gente já faz as Quests todo dia A gente já usou Gacha É... A gente falou É... A gente usou uma... Essa é a The Transformation aqui, ó The Tailor Makes The Man É você usar outro visual Tá vendo? Outro visual De alguma... De alguma roupinha Ou qualquer coisa, na verdade, né? Se você usar outro visual Ele conta aqui pra essa... Pra essa Quest, tá? E agora é só a gente farmar Até acabar o tempo Aqui no dia 9 O que que ficou faltando? Ah, ainda é o do Kafra, né? Enfim, ainda realmente não dá pra fazer O lance do Kafra Infelizmente Tá? Deixa eu só ver o que que a gente... Nossa, olha a lerdeza É... O que que ficou faltando aqui? É... Beleza Vai, filho Nossa, tá lento o computador aqui É... O que que a gente vai fazer então? Cara Vou botar o boneco pra farmar Vou tentar achar um lugar Onde GHCovid esteja vazio No melhor spot Como eu fiz ontem, tá? Então eu fiz vários channel hopping Que a gente chama Que é por lá de canal Até achar um canal vazio Que onde lá estivesse vazio Como agora é de manhã É difícil achar um lugar vazio Que todo mundo bota boneco Pra farmar de manhã Isso é um... Uma parada que eu... Uma tendência que eu notei Viu? Comi a comidinha B ali Por causa do Premium Vamos ver aqui Eu tô no BR1, cara A probabilidade É baixa Né? De estar vazio Esse spot agora de manhã Mas... Eu vou dar channel hopping aqui Vou ficar pulando de canal Até eu achar o melhor spot Vazio aqui Isso é um processo Que pode demorar Tá? Ó Aqui tem um ninja mágico aqui Ó Ninja mágico não Slayer Então Vou voltar Eu já salvei o Inslude Eu vou mostrar esse primeiro pra vocês Mas Depois eu vou cortar Esse vídeo Pra vocês verem Qual canal que eu fiquei E aí eu vou deixar farmando No modo offline Tá? Sempre no modo offline É... Realmente a diferença É muito grande Pra... Pra você deixar farmando online E farmando offline Detalhe que você só ganha O farm offline Caso você esteja Caso você tenha comprado O Premium Por... Com dinheiro Tá? Se você comprar o Premium Dentro do jogo Por Zen Você não ganha O Battle Offline Então fica ligado nisso Tá? Que muita gente pode Acabar comprando o Premium Por dentro do jogo Achando que vai ganhar O Battle Offline Mas não vai Tá? Outra coisa Os inscritos Me falaram Que eu fiz besteira Eu fiz besteira demais Aqui Qual é a besteira Que eu fiz Eu acho que isso vale Pra todos os equipamentos Tá? Não tenho certeza Mas... A arma A gente botou O segundo slot Quando a gente Upar ela E ela mudar de nome Né? Ela evoluir A gente vai perder O slot Dois de refino Então eu acho Que isso vai acontecer Ó... Aqui tem um Creator Nossa Esse aqui Eu não vou conseguir Competir nunca com ele Mas enfim Eu acho que a gente Fez besteira Em todos os equipamentos Eu acho que se a gente Slotar Antes no início Não vale a pena Porque a gente vai perder Esse slot Quando a gente Fizer o upgrade Da arma Ou dos equipamentos É... Pelo que o inscrito Falou Ele falou que era Só nos equipamentos Só na arma Né? Mas eu acredito Que os equipamentos Também Eu acredito Que seja válida A mesma regra Seja válida Né? Mas enfim Vamos ver Que a gente vai fazer O upgrade dele Mais tarde Depois do farm Pelo menos De um dos equipamentos Pra gente fazer esse teste E aí eu falo Volto a falar com vocês Tá? Então vocês estão vendo A gente está Dando channel hopping ainda Vou BR3 agora Vou ver se no BR3 está vazio Acho difícil Acho que vou perder Uns 20 minutos aqui ainda Mas vamos lá A esperança última que morre Então eu vou achar o spot Vou voltar aqui Quando eu já tiver o canal certinho Vou botar pra farm offline Junto com vocês E aí depois a gente volta Quando acabar o farm Beleza? Ó Arquenimaster Deus me livre Valeu clã Já volto Aí clã Voltei Achei aqui ó No BR4 Já deixei farmando Tem um cara aqui Só que ele está parado Não sei qual é dele Não sei o que ele está fazendo Sei que eu vou aproveitar O fato dele estar parado E ser blacksmith Pra botar meu boneco Pra farmar Porque assim BS ele não vai farmar Muito bem aqui Então Vou aproveitar esse fato De que eu farmo melhor Que ele aqui E se ele está competindo No spot comigo Que estava parado Ele vai ter que meter o pé Irmão Então se você For esse cara Que está aqui Foi mal irmão Mas A chá do meu roubado Que perdeu Foi relaxado Mentira Mas na próxima vez Não deixe o boneco parado No melhor spot do jogo Caralho Enfim Vou deixar farmando aqui Nós temos ainda Os 180 minutos Vou só acionar as correntes A comidinha A gente não precisa A gente já pegou a do VIP Então Cadê a corrente? Corrente 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 Sempre uso duas correntes E é isso A gente ganhou também Aqui Cadê? Caraca Eu tinha acabado de ver Aqui Prefile de boost Usa Se você tem que estar Numa guilda Para poder usar Esse benefício Que o jogo te dá No growth index E eu vou usar Uma pole em panacea Porque sim Hoje eu vou usar Que era o XP Enfim Vamos deixar aqui No All Monsters Offline Vou deixar o 176 Porque eu vou estar de olho Aqui no No De canto de olho Aqui Vou estar olhando Monitorando Farm Cmfk Offline Tá bom Então quando acabar A gente volta Para mostrar o resultado Do farm offline E se teve ou não Competição Porque pelo resultado Eu vou Vou saber Beleza? Então é isso Clã Tamo junto Até daqui a pouco E aí Clã Vamos ver Vamos ver o farm É Deixei farmando Lá de manhã Né Mas só consegui voltar Aqui agora A noite Então ele provavelmente Farmou até o vermelho Com certeza Vamos ver 1kk600 Teve competição Com certeza Lá no spot Mas ó Tá vendo Por conta da corrente Acabou farmando Bem mais Do que deveria E que ele tá com essa roupa Se eu não deixei ele com essa roupa Eu hein Resistir Vamos ver então Vamos lá Bem Como eu já imaginava Tem um Arken Master aqui Beleza Vamos voltar para a cidade Que eu comparto agora Ver se a gente Ver se a gente Vendeu alguma coisa Na exchange Deixar uns brigantes Lá para vender Esse tipo de coisa E Ver quanto é que tá custando Para a gente Upar A arma É o principal De onde vem o dano Então a gente Vai focar na arma Primeiro Deixa eu ver se a gente Vendeu alguma coisa Vendemos Vendemos um monte de coisa Vendemos Orleaner Que a gente usa Ah é Então São 1.600.000 Mais 100 1.700.000 Tá bom né Foi um bom farm Será que a gente já tem A carta in justice Olha Eu não sabia não Que bom Vamos só pegar aqui A reward Beleza Mais 5 aqui Show de bola Vou só conferir Se a gente tem A carta in justice Ou não Porque eu não lembro De ter pego Mas De qualquer forma Que bom Ainda matamos um Mistoltan Sem querer Esse é o Com o forte A gente está A gente está matando Minis sem querer Olha aí É Não sei Aonde Né Ah A gente já tem Está até depositada Já Show de bola Mais uma cartinha Para vender Então Nunca é Demas Então vamos lá Completamos aqui A missão Do assistente Não que vale De alguma coisa Porque não tem Cafra Ai Que ódio Disso Mas Vamos lá O que a gente pegou Sempre pega Essas rewards Do adventure Handbook Para upar A gente está No 27 Já Sem pressa Aí Para pegar O rank B Bem Vamos ver Vamos ver Também A fotinha Que a gente Ganhou Quando você Mata Muito Bicho Você ganha O avatar Pode trocar O avatar Para aquele Bicho Depois de um Tempo Engraçadinho Mas o recurso É de jogo É legal Vamos lá Cadê os equipamentos Aqui Então vamos focar Em upar Nossa arma Agora E a gente Precisa Para upar Ela full A gente Precisa De Creamy Hazen Lodge Que a gente Atembe Embulsa Beleza Fragile Barato Spiral Teaser Barato Caro Broken Blade Armor Shard Wrapping Lace A gente Falta Uma Só E dois Rose Quartz Então Para a gente Vai custar Baratinho Isso aqui Olha Olha lá Putz Muito bom Muito baratinho O que era caro São esses dois Aqui Então Beleza Já vamos Comprar E já Vamos upar Se vocês Estiverem Out Vai no Out Anota Que você Precisa Vai no Out Compra No Out Não Compra Com Dinheiro Do Man Mas Como Não É O Nosso Caso E Realmente A gente Deu Mole Perdemos Um Slot Como O Escrita Falou Mesmo Bem Acontece Dex Mais 4 Max Equipe Mais 5% Cada Um De Refino O Lunatic Carot Pound Ganha Mais 2% De Dano É Bem Bom Isso Aqui Agora Vamos Ver Vamos Dar uma Na Arma Ela Não Evolui Mais Tá Vendo Mas Quando Ela Chega No 8 A Cada Um De Refino O Savage Sol Também Ganha 2% De Dano Então É Interessante Sim A Gente Dar Over Refining Nela Ao Máximo Que A Também Broken Blade Que Vai Ser Caro Aqui A Abyss Flower Barato Glitter Shell É Caro Time Twist A A A De Um Witt Star Desse Vai Ser Bem Mais Caro 1.300.000 Mas Também Já Vou Fazer Porque É Investimento Não Só Nele Como No Nosso Alt Que Vai Ser Doran E Vai Usar Exatamente Os Mesmos Equipamentos Então Ó Show Já Temos O Elegant Doran Suit Mais 3% 5% De Ataque Mais 3 Dex Que É Interessante Para A A Cada Up Que A 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 Agora Vamos Ver A A A A A B A A A A A A A A A muito burro. A gente saiu craftando um monte de coisa, perdemos um monte de recursos aí. Mas fica de lição, não é mesmo? Deixa eu ver quanto é que vai custar esse aqui. Nossa, esse aqui me preparando psicologicamente. Wraith Dust vai ser caro. Nossa, esse é caro, hein? Ah, porque ele não evolui, né? Ele não evolui. Ele fica sempre sendo o elegante do Ananxu. Ah, agora sim. Bem, a ideia, então, é a gente eslotar a armadura, né? Pelo menos, pra poder usar a carta Peku Peku que a gente já viu que 10% de Max HP é muito dano que a gente ganha. Então, esse equipamento eu vou deixar no Adventure Handbook esse aqui também. Power Handbook? Nem dá pra botar no Adventure Handbook com uma pena, porque senão eu botava. Esse aqui dá, esse aqui não dá, esse aqui não dá, uma pena também. Mas a arma que é importante, dá. E aí a gente vai tentar passar pelo Adventure Handbook pro nosso personagem nível 1. Será que funciona? Vamos fazer esse teste aqui. Vou criar o Doranzinho, pegar nível 10 com ele, rapidinho, então, e aí quando quando eu voltar aqui ele já vai estar nível 10, vou ver se a gente consegue pegar pra mostrar pra vocês, beleza? A gente tá, como eu disse, a gente tá aprendendo junto as coisas aqui, né? Mas valeu, a gente vai se ver daqui a pouquinho. aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?